E aí, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é João Migóvis, que eu sou médico formado pela UFRJ e nesse vídeo curtinho, rápido, direto, reto, sem enrolação, nós vamos falar sobre as 10 principais causas de fadiga e exaustão mental. Aproveita que ele tá reto, direto, curto, sem enrolação e encaminha pra todo mundo do WhatsApp, porque a gente fez pensando exatamente nisso. E nessa aula, eu vou te ajudar a descobrir o que que tá causando o seu cansaço, o que que tá causando a sua exaustão, o que que está drenando as suas energias. Existem centenas, milhares de doenças que podem causar cansaço, porque essa é uma questão muito comum e muito pouco específica, e por isso, eu separei as 10 causas mais comuns de fadiga e exaustão. Primeira causa de fadiga crônica e exaustão é a anemia. Além da menstruação, a anemia pode ser causada por úlcera gástrica, doença renal, algum sangramento, câncer e doenças do sangue. Segunda causa, doença celíaca, a doença de quem não pode comer glúten, que é a proteína do trigo, da cevada, do centeio, encontrada em pães, macarrão, cerveja. A doença celíaca não é igual à intolerância ao glúten. Será que o seu cansaço é decorrente de doença celíaca? Seu médico pode pedir um exame pra investigar essa hipótese. E terceira causa é a depressão, uma doença muito comum, tão comum que atinge uma entre seis pessoas ao longo da vida. Se você está se sentindo pra baixo, sem prazer em fazer o que gostava antes, está com alteração do apetite, alteração do sono, dificuldade de concentração, está com alguns pensamentos assim, meio estranhos, não deixe de procurar o médico e buscar tratamento. Não é frescura, não é fraqueza, não é falta de Deus, mas sim uma doença como outra qualquer. A quarta causa é o burnout, que já falamos aqui no canal ao analisar o caso da ginasta Simone Biles, que desistiu de concorrer ao ouro. A síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, pode causar irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração, baixa autoestima, tristeza e negatividade constantes. A quinta causa são as doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, angina, problemas nas válvulas do coração, doenças pulmonares, insuficiência renal crônica, insuficiência hepática. Sexta causa é a deficiência de vitaminas, como a vitamina D e a vitamina B12. Sétima causa é a infecção oculta, talvez a mais conhecida seja a endocardite bacteriana, uma infecção das válvulas cardíacas, que pode causar fadiga, anemia, febre, e em doses a infecção urinária pode se manifestar apenas como cansaço, sem febre e sem outros sinais e sintomas. Oitava causa, 100% relacionada ao estilo de vida, que é o sedentarismo e obesidade, condições que geram inflamação de baixo grau e comprometem o condicionamento físico. Nona causa, hipotireoidismo. A tireoide é uma glândula que produz hormônios muito importantes para o nosso corpo, para o nosso metabolismo. Quando ela não produz hormônios da forma que deveria, há o hipotireoidismo, que pode ocasionar cansaço, retenção de líquido, constipação, queda de cabelo, depressão. E a décima causa é a apneia do sono. As pessoas que têm esse problema, durante o sono, elas param de respirar por alguns segundos. E isso atrapalha o sono e pode gerar cansaço no dia seguinte, porque a pessoa não dormiu como deveria, mesmo que ela nem sempre perceba que acordou durante a noite. Para melhorar ou aliviar a fadiga, é muito importante, é imprescindível descobrir a causa. Se não houver uma causa aparente, adote um estilo de vida saudável. Faça atividade física, durma pelo menos 7 horas por dia, tenha uma alimentação saudável, controle seu estresse, beba bastante água, tenha relacionamentos que te façam bem. Isso aí que eu te falei não tem contra-indicação, todo mundo pode fazer. Então, se você fizer isso, você vai, a sua vida vai melhorar, eu te garanto. Pode me cobrar, pode me mandar mensagem no meu Instagram, arroba João Migóvis, falando, ó, doutor João, eu fiz tudo que você me falou pra fazer e não melhorou nada. Pode me cobrar, tá? Eu duvido que se você fizer o que a gente fala pra você fazer aqui no canal, eu duvido que a sua vida não melhore. É batata, é tiro e queda. Se você seguir as nossas orientações aqui, a sua vida vai melhorar, você vai ter mais saúde, você vai ter mais energia, você vai viver mais tempo, você vai ser mais feliz, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ser tudo o que você quiser na sua vida a partir do momento que você tiver a saúde em dia. Eu te garanto, porque assim, vamos lá, de que adianta você ter dinheiro pra caramba? Ah não, eu quero dinheiro pra comprar um carrão, eu quero dinheiro pra comprar uma mansão, eu quero dinheiro pra viajar ao mundo, comprar um jatinho. De que adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você não tem saúde? Não adianta. De que adianta você ter uma família linda, maravilhosa, todo mundo bem, se você tá trancado no quarto, se você não sai, se você não tem saúde, se você não consegue andar, se você sente dor? De que adianta ter tudo o que você quiser na vida se você não tiver saúde? Então saúde é o bem mais importante que nós temos e você precisa cuidar dela. Como que você cuida dela? Simples, siga as nossas orientações aqui, a gente faz o trabalho sujo pra você, você só precisa, pum, fazer, ah, o Dr. João falou pra eu fazer aquilo, eu vou fazer, o Dr. João falou pra eu fazer aquilo outro, eu vou fazer. É só isso, pessoal, é só seguir as orientações que, ó, sucesso certo, e se não for sucesso, pode me cobrar, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, então, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, pra sua família, pro seu avô, seu tio, manda, pode falar pro seu cachorro também, que até o seu cachorro vai se beneficiar se comer bem, se dormir bem e se fizer atividade física. Valeu? Tamo junto, vamos que vamos, não sei que dia é hoje da semana, mas eu te desejo uma ótima segunda, uma ótima terça, uma ótima quarta, ótima quinta, sexta, sábado, domingo, vamos que vamos, é só o começo, a gente é bom pra caramba, eu sou bom, você é bom, todo mundo é bom, e vamos vencer sempre. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri